Cristo, que é o nome grego de Messias, é uma relação entre Cristo e Messias. No grego, ungido é Cristo, porém no hebraico é Mashiach. Mashiach. Porém, a palavra Cristo, no grego, que é ungido, mas porém ungido do Sol, que vem do termo Crestos, que são os raios solares. Então, mais para polos do que para... Exatamente, exatamente. E a gente usa o Mashiach, que quer dizer ungido no hebraico. E como vocês conseguiram fazer essa conciliação de uma doutrina ou de uma fé que nega o advento do Messias, com outra que se instaura exatamente, que surge exatamente com a chegada do Messias? Olha, no livro de Apocalipse, que nós chamamos de Guiliana, livro das revelações, diz assim que há uma igreja, que no hebraico é chamada de Kerilá, que eles têm mandamentos do Eterno, o Elohim de Israel, e a fé em Yeshua. Então, hoje, o judaísmo ortodoxo, nós sabemos que eles têm os mandamentos, a Torá. Porém, falta fé no seu Mashiach, que nós reconhecemos que ele já veio, ele está para voltar. O que nos difere do judaísmo ortodoxo, eles esperam o Mashiach vir e nós esperamos o Mashiach voltar. E, então, nós temos essa certeza de que, buscando na origem hebraica, buscando nos estudos hebraicos, buscando na Bíblia, que não foi a tradução da tradução da tradução, que até hoje passa por atualizações sistemáticas, né? Então, a gente busca na Peshita, a Aramaica, esses estudos mais próximos do hebraico entender uma linguagem dos nazarenos. E essa fonte, digamos, essa busca nessa fonte mais original, que autoriza vocês esse entendimento de que, enquanto uns esperam pela chegada, outros esperam pelo retorno. Exatamente. Mas estão falando da mesma divindade, do mesmo Filho de Deus. Isso, aí no caso do judaísmo, sim. Porém, já no cristianismo, nós vemos o Messias de Israel com uma roupagem diferente, né? A ponto de servir os interesses da época dos imperadores romanos, que queriam, já na época, unir o império que estava se desfragmentando. Sim, ou seja, na verdade, inclusive há um longo estudo a respeito disso, dizendo que Cristo não era cristão. Ou seja, na verdade, se institucionalizou uma religião que servia ao propósito político do Império Romano. Isso, exatamente. E isso nega, então, de uma certa maneira, consistência à data de 25 de dezembro. A data de 25 de dezembro, para quem estuda um pouco, não precisa ser nem tão tanto aprofundado na história, percebe-se que vem de uma origem pagã, né? A primeira adoração ao Sol se sucedeu já desde a terra de Chiná, com a Sagrada Família, onde consistia de Samiramis, Nimrod, que depois morreu, eles chamaram de Baal, disseram que ele foi para o céu, né? E agora era o Sol, e do seu filho chamado Tamuz. Tamuz quer dizer broto. Daí vem as comemorações lá na Babilônia da Palmeira, visto que já para os romanos isso ficou mais... usado mais o pinheiro. Mas, já na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, diz, Não plantarás árvore de acerá, acerá quer dizer pinheiro, junto ao meu altar. Essa adoração é muito antiga. É a primeira adoração do Sol. E Tamuz nasce no dia 25 de dezembro. E ali Samiramis diz que ele era a reencarnação do seu pai Nimrod, Baal, aí passou a ser chamado de Baal Tamuz. E, por ser dia 25 de dezembro, e por a ocasião de, no solstício de inverno, eles acharem que o Sol morria no dia 21 e ressuscitava após três dias no dia 25. Já teve que o Sol estar mais distante da Terra, né? Exatamente. Então, depois da confusão das línguas na Torre de Babel, cada país, cada povo começou a adorar o seu Sol com uma língua diferente. Mas a data do seu nascimento é a mesma. Aí Ra para os egípcios, dia 25 de dezembro. Também temos Tamuz, né? Na Babilônia temos aí Zeus para os gregos. E sempre a mesma adoração do Sol. Então, uma adoração do paganismo, no caso mitológico, que foi trago para nós e chegou até os nossos dias. É um grito que ganhou eco, né? Mas paganismo é uma visão, digamos assim, antinocêntrica, né, Frederico? Porque para eles é aquela concepção da divindade também, né? Isso, exatamente. O Sol para o índio é a cara de Deus. Isso, isso olhando pelo prisma bíblico, né, que já ali em Ezequiel já mostra uma vestígio dessa adoração, que diz assim, que mulheres assentadas choravam a Tamuz. Até hoje há um mês em Israel com o nome de Tamuz, que é o jejum de Tamuz. Então, e 25 homens de costas para o templo do Hashem adoravam o Sol. Por que 25? Porque 25 é exatamente a data do nascimento do, no caso, do Deus Sol. E nesse caso, que data se pode presumir que seria o nascimento de Jesus? Do Jesus que nós falamos, do Nazareno. Isso, olha só, o Messias Israel, pelos estudos bíblicos, nós sabemos claramente que ele jamais nasceu no inverno. Porque em dezembro, na data de 25, lá em Israel, inclusive há um caso que pessoas vão peregrinar nesta época em Israel. E não sabe, chega lá e ele topa um inverno insuportável. Todo mundo pensa que Israel é uma terra seca, só faz calor. E chega lá, tem que comprar agasalhos, né, as preces. Então, só que no livro de Lucas diz que tinham pastores, pastoreando seus rebanhos em campo aberto. E quem estuda... No que você seria no inverno? Quem estuda sabe que até 15 de outubro eles trazem os rebanhos das montanhas para os redis. E esta prática não acontece. O Messias nasceu mais ou menos ali entre o outono e não no inverno, né. E há várias fontes no estudo bíblico para você chegar a essa linha de raciocínio. Isso já não vai... O outono seria então entre mais ou menos setembro e dezembro. Isso. Seria mais ali outubro, né, para eles. Então, só que hoje isso já não é mais um segredo, porque o próprio João Paulo II, ele diz que foi exatamente colocado nessa data para combater uma adoração ao Sol, né, já nessa época. Então, ele diz que foi para combater. Nós pensamos que foi mais para servir, para ganhar adeptos. Sabendo que no quarto século, o Papa Júlio I, ele ordenou os adeptos do cristianismo a celebrarem o nascimento de Jesus Cristo, exatamente na data que os pagãos adoravam, celebravam a Saturnália. Em nove minutos, nós estamos conversando com o Roche Frederico Cordeiro, da Igreja Judaico-Messiânica, Messiânico Bates Shalom. A gente volta já. Voltamos com o nove minutos, que traz hoje o Roche Frederico Cordeiro, da Igreja Judaico-Messiânica, Bates Shalom. Então, nós tivemos aí o mitraísmo. O que tem de elementos do mitraísmo nessa fé que hoje a gente tem como cristã? O mitraísmo, mitra era o sol, né, para a religião do Constantino. Inclusive, o Constantino, sendo o imperador pagão, ele regeu um concílio da cristandade, exatamente, ali para discutir alguns fatores. Então, Constantino, ele faz uma... ele pega a mão do judaísmo messiânico, né, e pega... erga o seu braço no abismo e pega a mão do mitraísmo e faz ali um casamento. Aí nasce o cristianismo. Fato que poucas pessoas sabem, né, como que surgiu... Ficou achando, atribuindo a Cristo, o cristianismo. Exatamente. Porém, esse termo Cristo, ele vem de uma raiz da adoração do sol, né, cresta. Que nós herdamos aí a crista, né, dos galos, né, vem tudo, é uma origem das palavras isso aí. Bom, mas a partir daí, veja bem, nós temos uma situação que Roma se otorga o monopólio da fé cristã. Não é isso? Isso. E aí também começa uma série de... E como Roma eram os Estados Unidos da época... Exatamente. Essa fé tita cristã se internacionaliza e avassala o mundo inteiro, né? Olha, Roma continua sendo um império. No mundo espiritual é um império, né, e a igreja... As igrejas evangélicas nada é mais do que filhas de Roma, porque com uma... ali, através do Martin Luther, né, Martin Lutero, há ali uma reforma. Então as igrejas evangélicas é uma reforma de Roma. Porém, nunca foi a visão de Martin Luther, reformar. Ele queria... ele não queria sair de Roma. Ele queria ali restaurar Roma, né? A integridade, um pouco da integridade da fé, né? Exato. Então, hoje você vê que o cristianismo hoje é uma coisa só, tanto evangélicos... Vamos dizer o módulo A e o módulo B, mas tudo é o cristianismo, e eles que foram realmente o fundador mesmo. Roma foi o fundador do cristianismo, né? E a data máxima do cristianismo hoje é o Natal, né? Natal vem da expressão Natalias, Solias invicto, né? Nascimento do sol invencível, que era o sol adorado por Constantino, um mitra. A ideia das árvores de Pinheiro, então essa adoração já no antigo, já eles enfeitavam as suas árvores e pegavam cabeças de crianças recém-nascidas e ofertavam ali, penduravam. Aí vem essa ideia da bola, das bolas de Natal. Nada vem por acaso ou surge do nada. Por que que hoje se enfeita essas árvores com tantas luzes? Em homenagem ao Deus Sol, né? E havia um costume, meus pais, meus avós, e isso na Europa é muito comum ainda, de assar leitão no Natal. O Peru talvez foi porque é mais barato, mais prático, né? Então, mas meus pais, eles contam ainda que todo Natal tinha que se comer um porco, né? Por que um porco? Porque Tamuz foi morto por um javali, aos 40 anos. Eles achavam que ele ia ser imortal, né? E a partir de então, na data 25 de dezembro, matava-se um porco. Vingança a Tamuz. É, como se fosse uma forma de vingança a Tamuz. Agora, você vê, você percebe ao longo dessa história toda que ficou, não ficou assim acessível a maioria das pessoas, desvirtuamento da fé? Exatamente. A gente pode notar que o foco da fé, as pessoas comemoram as coisas sem saber. Na verdade, a Bíblia diz que o povo é enganado por falta de conhecimento. Não é por falta de milagres ou de prosperidade, tão como hoje, dois temas falados nas igrejas. Mas é por falta de conhecimento. E celebra com cheio da boa intenção, mas a gente não deve pegar um atributo pagão e oferecer ao Eterno. Então, a gente celebra as festas da Torá, as festas bíblicas, as festas tituladas pelo próprio Elohim de Israel, né? E esse é o nosso foco, celebrar, nós estamos vindo aí de um mês aí, deste mês, celebramos aí Roche, Rachaná, que é Ano Novo, né? Judá e Hanuká. Não é uma festa da Torá, mas comemora-se uma vitória de Judá Macabeu sobre Antioquia Epifânio. E Israel tem duas festas para comemorar nesse sentido, devido às vitórias do povo de Israel. Bem, o nosso tempo está se esgotando, mas nós vamos dar continuidade a essa conversa, aproveitando todo, digamos, o próprio sentimento. E aí o questionamento que essa data evoca para seguir amanhã no programa de amanhã, conversando com o Roche Frederico Cordeiro, da Igreja Judaica Messiânica Beit Shalom. Eu espero você amanhã para a continuação dessa conversa. Até lá. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver